E aí galera, tudo sobre tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você gosta de produção audiovisual, dicas e várias outras coisas, se inscreve aí e seja bem-vindo. E agora eu e o Cador estamos indo fazer visita técnica, tour pela Praia Brava. A gente tá no meio de uma produção que vai ser muito interessante, bem legal, pra uma construtora aqui da região chamada CN, que é a produção esta semana. Então vocês vão acompanhar tudo aqui com a gente e a gente vai começar pelo primeiro passo, que é a visita técnica. Na verdade, não é o primeiro passo, né? Porque a gente já tá nessa produção há mais de mês, elaborando roteiro, pra gente conseguir alcançar os nossos objetivos com essa produção. Então agora é dia de visita técnica. Hoje é segunda-feira e a gravação começa na quarta. Pra você que não conhece a Praia Brava, é a praia do Armandinho, a praia do Vitor Clay. Só a Vips, rapaziada. Inclusive, temos o Vitor Clay nessa produção também, rapaziada. E temos uma outra peculiaridade também. Dessa vez eu vou pra frente das câmeras e quem vai dirigir vai ser o Cadori. Cadori é foda, vou ser um dos garotos propaganda. Modelão, modelão. Modelão ali da construtora, eu e a Agatha. E vamos ter participação especial do Vitor Clay também. Ah, tamo chique, tamo grandão, rapaziada. Então agora a gente tá no Canto do Morcego, que é uma área bem legal aqui da Brava. Ó, aí já tá uma chuvinha. O que preocupa a gente nessa produção, na verdade, é que tem muita externa e a previsão diz que vai chover. Mas tem um segredo na produção audiovisual que é não acreditar na previsão. Não acredite na previsão. Não acredita. A previsão é imprevisível. Vai dar sol, cara. Chama que vem. Chama que vem, exatamente. Na segunda parte da abertura, onde tu vai falar esse texto aqui, ó. A CN Empreendimentos convidou a gente pra falar sobre a Brava. Essa praia é com lifestyle incrível, onde todo mundo quer estar. Mas ao invés disso, a gente resolveu mostrar como é viver na Brava. Vem com a gente. Esse daqui é um dos cantos mais bonitos da praia, na minha opinião. Tem umas pedras aqui que são incríveis. As imagens de drones daqui ficam muito da hora. E a galera usa pra fazer macumba. Dá pra ver aqui o resto de bela. Tem a galerinha da macumba também, mas tudo bem, né? Então, aqui é um canto muito legal. E a gente vai fazer essa cena aqui no comecinho da manhã. Então, com o sol nascendo. E agora a gente já vai dar uma olhadinha também aonde o sol nasce. Tem um aplicativo aqui chamado Sunseeker. Então, como a gente vai estar andando pra cá, vamos ter um contra bem legal. Talvez a gente use rebatedor. Viu como é importante visitar a técnica? A gente já sabe os equipamentos que a gente vai usar. A gente sabe o que a gente vai precisar. Aonde o sol vai estar. Galera, aqui no card do lado, tem também uma aula grátis do curso Profissão Videomaker. A gente mostra todas as etapas de uma produção. Foi uma campanha que a gente fez, onde passou no Brasil inteiro. E tem todas as etapas de uma produção. Desde a história do roteiro até a entrega do material. Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha aí também. A segunda locação que a gente está vindo aqui pra fazer a visita técnica é a ponte que junta as duas partes da Praia Brava. E é uma ponte bem icônica da região. Então, a gente vai fazer uma das cenas aqui. Que é um lugar bem turístico, onde a galera costuma vir. E a ideia é passar bem o lifestyle da Praia Brava. Um casal vivendo mesmo as coisas que acontecem aqui na Brava. Se a gente for otimista e olhar pra cá, o tempo tá bom. Mas se você for olhar pra Balneário nesse exato momento, você não consegue nem ver a cidade. Normalmente consegue ver os prédios aqui. Tá caindo em pé da água lá. Lá tá chovendo um monte. Na produção tem uma cena que o Cajal vai dar uma voltinha na praia e encontra o Vitor Clay. Aí tu pensa, pô, tá, para. O cara vai dar uma voltinha na Praia Brava e encontra o famoso. Mano, a gente acabou de passar pelo Rodolfo, né? Acabou de passar pelo Rodolfo aqui, cara. Tá lá, ó. Então, realmente acontece, galera. Você vai andar por aqui, você vai achar o Armandinho, você vai achar o Cadore do Galo Frito. Vai achar o Cajal. Porra, aí sim, hein? Caralho. Choveu, deu sol, deu frio e agora tá ventando. Tudo no espaço de três horas. Esperamos que isso não aconteça no dia da produção. Verdade. Tem uma cena interna também que é bem interessante, que é num shopping recém-inaugurado aqui na Praia Brava. E ele é todo charmosinho, assim, é bem legal. E agora a gente tá dando uma olhada nele, quais são os possíveis locais que a gente vai gravar. Eu vou demonstrar como vai ser no clipe, na produção, o Cajal comprando uma batata lavada a 1,89. Cara, o de Angelina lembra muito a minha infância, porque esse aqui era um mercadinho minúsculo, que era de bairro, aqui em Balneário. E ele foi gradativamente crescendo. E hoje é um baita supermercado irado, um monte de coisa foda. E eu sempre me lembro da minha infância quando eu passo por aqui. E aqui vai ser uma das gravações que a gente vai fazer, essa é uma das locações. Então ele tem uma parte de adega que é linda. E a parte de hot e flut deles também é incrível. Tem uma parte aqui que eles usam pra deixar tudo sempre úmido, tudo sempre hidratado, que é automática, olha só. Então todas as verduras deles sempre estão bonitinhas. Aqui vai dar um cenário bem legal pra gente gravar. E agora a gente veio na Santa Costa, com a Jerusa, que é a produtora, aqui tá responsável por uma missão muito difícil, que é me vestir bem. Ela passou lá em casa, olhou pro meu guarda-roupa e falou, nada, vamos pra loja. A Agatha agradece. A Agatha agradece. E a gente escolheu a Santa Costa, porque é uma empresa daqui, é de amigo nosso também. Sempre que a gente precisa de qualquer coisa, eles estão disponíveis pras ideias malucas. quer dizer, a Santa Costa. Se você não conhece a Santa Costa, pesquisa aí, porque os caras são foda. Tá rolando um bazar aqui hoje, então a gente deu até sorte de encontrar os produtos que a gente queria, com a cor que a gente queria, pra fazer parte do figurino desse vídeo. E agora a gente tá no Morro do Careca, que é outro ponto turístico bem famoso aqui da região. Aliás, muita gente vem ver o sol nascer, o sol se pôr, vem praticar esporte, vem voar de parapente também, é um lugar bem legal. E o Morro do Careca, é porque ele é careca, eles até botaram uma peruca ali em cima, né? Mas tá ali, é ele ainda. E aí, Berlim? Sou do rolê e sei voltar pra casa. Ficou comunitário. Esse aqui, galera, é o morador mais ilustre da região, é o Berlim. Ele aparece em tudo que é rolê, cara. Os rolês mais aleatórios que tu pode imaginar, ele tá no lugar. Então agora ele tá aqui no Morro do Careca. E aqui no Morro do Careca, a gente finaliza as visitas técnicas em todos os lugares que a gente vai gravar. E agora é esperar até quarta-feira, por grande dia, pra ver se o tempo vai colaborar, se não vai chover, se vai tá bonitão. Aliás, esse vídeo é um vídeo que depende muito do tempo bonito, porque a gente tá, de certa forma, falando sobre um lifestyle de uma praia que é nacionalmente conhecida por causa disso, por causa do tempo bonito, das praias paradisíacas, enfim, do lifestyle em geral. Dependemos de sol, galera! Bom dia, meus amigos! Chegou o dia da produção, são quase 5 da manhã, eu e a Agatha estamos nos preparando. Como a gente vai atuar no comercial, a gente precisa chegar mais cedo pra fazer maquiagem, pra arrumar esses negócios todos. Previsão da gente começar a gravação, tá? Pra 6 e 15 da manhã, lá no empreendimento, onde vai ser a primeira cena pela ordem do dia, porém, na ordem da edição vai ser diferente, essa cena não é a primeira. Parece que deu certo, galera. Ontem caiu um mundo à noite, vocês não têm ideia da chuva, e o céu amanheceu com algumas estrelas. Tá meio nublado, mas eu até acho legal que tem algumas nuvens, assim, que não fique o tempo todo abertão. Nuvem eu acho legal no céu, principalmente amanhecer e no pôr do sol, por causa das cores que fica na nuvem. Então, acho que vai estar bem legal. Estamos bem! Bom dia! Pela ordem do dia, a gente precisa estar às 5 e 20 da manhã na Jerusa, que é onde a Agatha vai fazer a maquiagem, e agora são 5 e 22. Olha o que a Jerusa vai usar só para preparar a pele da Agatha aqui. Nossa, Daniela! Esse aqui? Esse aqui? Bom dia! Bom dia! Bom dia, família! É nóis! A gente chegou agora no empreendimento, são 6 e 33, 6 e meia eram marcados para cá, então estamos no cronograma ainda. Diretor, tem uns em bastante aí? Cara, estou precisando, Você viu? Só? Maravilha! Bom dia! Bom dia! Bom dia! 6 e meia da manhã! É isso aí, ó! Aconteceu uma coisa que eu temia, que o céu está bonito, está aberto, mas as nuvens estão lá onde nasce o sol. Isso talvez seja prejudicial para as imagens que a gente imaginava. Mas vão levantar a mão para o céu, que pelo menos não está chovendo, porque ontem estava um dilúvio, uma coisa absurda. E aí, é show, né? É isso! Olha aí! E chegamos agora na segunda locação, a gente está na praia, bem no canto do morcego, que é um dos lugares que eu mais gosto aqui da região. Olha que animal! E a gente vai usar esse deckzinho para gravação e a gente vai gravar umas cenas da Aga. Ela está fazendo acrioga, que é uma coisa que ela adora fazer e eu acho animal também. eu vou ficar mal acostumado com isso, porque o Cador está dirigindo. Está o Daniel Gustavo aqui, velhinho, fazendo as captações. Não precisa fazer nada, não vou entrar. Vou chamar eu, que estou sempre presente. Esse bicho aqui é foda, galera. Esse cara aqui é de respeito. E está sempre nas enrascadas com a gente também. Né, velhinho? Sempre, sempre nas enrascadas com a gente. Olha lá, olha a princesa. Oi, princesa. Está preparada? Hello, hello. Estou preparada. E você? Você sempre vem fazer a acrioga assim, linda, maravilhosa? Sempre assim, no Babyliss, no lacre, entendeu? É? Tem bastante vegetação para dentro do projeto e do entendimento. Olha o Daniel que se deu com tudo aí, movimentação. Vou embora. Enquanto a Agatha vai fazendo a parte dela lá, eu vou estudando o meu texto aqui. então aqui tem todos os textos, todas as coisas que a gente precisa falar que estão no roteiro. Então a gente tem... Então mais de 2 mil metros quadrados de diária de casa. É isso aí, vamos fazer isso aí, galera. Então a gente começou o dia 4 horas da manhã, agora são 4h42, então mais de 12 horas já de produção e a gente ainda tem bastante coisa para fazer. Vamos embora, vai dar tempo, vai dar tempo. Vai dar tempo, vai dar boa, estamos aqui com a ordem do dia ainda. Certo. Um pouquinho atrasado do cronograma, mas a gente tem que lembrar que ontem choveu pra caramba e a gente teve que transferir todas as gravações de ontem para hoje. Então agora a gente vê aqui no boulevard da Praia Brava, que é muito legal. E agora está chegando aquela hora que o sol fica bonito também. Isso aí, já fica por aqui que está bonito o sol, tu já vai ficar aí mesmo. É aqui mesmo que eu vou ficar já? Então fechou, é aqui mesmo, galera. Vamos dale. E agora a gente está no outro canto da Brava, que é essa parte com esse morro incrível. E agora a gente vai fazer a cena de encontro com o Vitor Clay. Então eu vou estar caminhando, a gente vai se encontrar, trocar uma ideia e isso vai fazer parte da história do vídeo. Porque realmente é o que acontece aqui na Praia Brava. Então às vezes tu está andando, tu encontra o Vitor Clay, tu encontra o Rodolfo, que nem vocês viram. Tu encontra Armandinho, enfim, tem uma galera de famosos que mora por aqui e que acaba aproveitando essa praia também. A Brava é de uma praia, é minha, é de todo mundo. Porra, isso aí é perfeito para terminar. Finalizamos aqui a produção, galera. Está todo mundo aqui, olha. Que horas são? Que horas são? Que horas são? Quase meia-noite. 15 para as 8? Porra, não. 15 para as 8? Bom, galera, então temos aí 16 horas, é isso de produção? Não, começou? 4 horas é a hora que eu saio de casa, né? Para mim já começa a produção quando eu saio de casa.